E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo eu trago aqui pra vocês mais um vídeo de curiosidades sobre BN10. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Galera, antes de começar o vídeo, eu quero falar que pra vocês aqui todas as curiosidades foram tiradas aí da wiki inglesa, que é a wiki oficial aí do BN10 com informações verídicas, né? Já que essa wiki tá desde os primórdios de BN10 ao ar e ela tem aí os links, né? Pra mostrar que realmente tais diretores falaram isso, entendeu? Então várias citações que eu vou fazer aqui foram de, por exemplo, Derek Ward, Dwayne Macduff, Matt Wayne. Então, dito isso, vamos lá! 1. O Shaman pode nadar e usar seus poderes embaixo d'água, mas com intensidade muito baixa. Ironicamente, ele pode até respirar debaixo d'água, apesar de ser um alienígena baseado em fogo. 2. Fantasmático pode ficar invisível e intangível, mas você sabia que ele pode mesclar os dois? Sabia não? Essa é obviamente óbvia. No episódio Ataque do Fantasmático, a Mortrança é surrada da cabeça ao chão, com o Fantasmático mesclando intangibilidade pra entrar dentro do chão e tangibilidade pra tocar na Mortrança ao mesmo tempo. 3. Fogo Fato não solta fogo porque sua biologia é baseada em fogo ou algo assim. Tipo, ele não é um ser composto de fogo igual chama. Na real, ele possui metano em si e é capaz de inflamar esse metano pelas mãos e também é capaz de inflamar metano pela boca. Pois o Swampis, que é da mesma espécie do Fogo Fato, metanoziano que aparece no estado dobro ou nada, ele foi capaz de fazer isso. 4. Gwen e Ben fazem aniversário no mesmo dia e é isso que causou as estretas e confusões deles no período que eles eram crianças. 5. O Mega Olhos no Brasil é um nome bom, eu gosto, né? Eles pegaram iGuy, o nome original, que é zoado, e até mesmo o Ben admite que é zoado. E na tradução daqui ficou o Mega Olhos, que é um nome muito bravo, né? Só que, todavia, no Brasil, em sete episódios ele é chamado de Olhudo, que esse sim é um nome péssimo, pelo amor de Deus. E o mais engraçado é que quando o Ben Prime diz ao Ben 23 que o nome é ruim, na dublagem BR, nesse episódio que ele fala, o mundo irado, irado, irado do Ben. Parte 2, foi usado o nome Mega Olhos, que é um nome bom aqui. Originalmente é iGuy, e iGuy é um nome péssimo, porque se você for ver, guy significa cara, homem, entendeu? E o Ben 23 usa muito essas terminações no nome dos seus aliens. E a gente sabe que os nomes que o Ben 23 coloca são nomes péssimos. Vai te lascar! Na nossa dublagem, o Mega Olhos, tipo, o Mega Olhos não é um nome zoado, tá ligado? Então, nesse episódio eles poderiam ter trocado pra o Ben dizer que Olhudo é um nome ruim, tá ligado? Mas não, eles colocaram Mega Olhos, foi meio que um vacilado que eles fizeram. Porque o nome Mega Olhos é um nome muito da hora. Comenta aí se você gosta desse nome. 6. O Gigante tinha 4 olhos no clássico. Já em Oath, ele só tem 2. E no Omnivés, ele volta a ter. Ele perdeu os olhos em Oath, por causa que os sapos celestiais alteraram o traço, e com isso, a biologia do Gigante foi alterada também. Todavia, pelo jeito, eles voltaram atrás, porque em Omnivés, eles voltam a ter 4 olhos. 7. A mesma coisa aconteceu com o Cipó-Salvagem, mas o curioso aqui, diferente do Gigante, que perdeu os olhos extras em Oath, e voltou a ter no Omnivés, o Cipó-Salvagem tinha os olhos azuis extras na saga clássica, e em Supremacia Alienígena, ele ainda tinha. E dá pra ver que eram olhos, porque os 3 olhos eram verdes, né? E os olhos ficam verdes e tal. E Omnivés, tcharam! Eles perdem os olhos extras dos ombros. E aí, a mesma justificativa dos sapos celestiais, eles alteraram a biologia do floral, e agora é como se eles nunca tivessem os olhos extras. Até porque, na vez que o Cipó-Salvagem do Ben de 11 anos, em Omnivés, ele não tinha os olhos extras, tá ligado? Então é como o Ben nunca vai saber que os pós-salvagens tinham olhos extras ali, né, antes dos sapos celestiais alterarem o visual do universo. 8. O chama, ele possui uma geocinese limitada, e é por isso que ele consegue voar em cima daquela rocha. Inclusive, ele já mostrou controlar ela, pois a rocha estava longe e voou pra ele. 9. O Ben não curte muito química, e curiosamente ele tem um alien todo baseado nisso, o Podrão. 10. No Brasil, há vários nomes de aliens que terminam com oide. Só que antes de eu falar todos, fala você aí agora. Deixa aí nos comentários, depois eu sei que esse vídeo aqui eu vou estar postando em estreia e tal. Mas tenta comentar aí, galera. Comenta aí no chat, antes de eu falar aqui, viu? Mas quem estiver assistindo aí, depois da estreia, comenta aí nos comentários, viu? É sério, não vale roubar não, galera. Comenta aí primeiro, aí depois eu falo. Depois veja se você acertou. Não vale roubar não, viu? Eu tô de olho. O Mega Oys aí, ó. Ai, guys, tô de olho em vocês. Então vamos lá. Se você lembra mesmo, os nomes são Insectoide, Cocorocoide, viu? Ryan Samuel, é Cocorocoide, não Cocoróide, tá? O Cocorocoide vai acabar com isso. O que eu quero é que é, vai acabar com isso. O que eu quero é que é, o que eu quero é que é. Meu! Bigotóide e Espantoide. Se nós zoamos a França porque eles colocam o Sor no final dos nomes dos aliens, será que eles zoam a gente por botar oide? Cai a dúvida, mas é bem curioso pensar nisso. Após a segunda temporada da saga clássica, quando o Zizker consegue escapar do Omnitrix e, portanto, remove o fantasmático dele, Bala de Canhão substituiu na introdução pela terceira e quarta temporadas. E falando no Bala de Canhão, ele é um dos cinco alienígenas que aparecem em todas as séries da continuidade clássica. No caso, os outros são Glutão, Diamante, Gigante e Fantasmático. Só que atualmente, no reboot, o Bala de Canhão, o Diamante e o Gigante, eles também aparecem aí no reboot. Então, eles são os que aparecem nas cinco séries, se for contar o reboot. O Fantasmático é um caso diferente, por causa que ele não apareceu no reboot no Omnitrix. Quem apareceu foi o Hector Norrith. Mas o Fantasmático em si, ele ainda não apareceu. 13. O Ben, sendo o protagonista do Ben 10 no geral, ele é o único personagem que aparece em todos os episódios de todas as quatro séries. Só que, no caso, o episódio do Ben 10 poderia ser uma exceção, já que se a gente considerar que aquele futuro ali, hoje em dia, é considerado um futuro alternativo. Então, quem apareceu ali não foi o Ben Prime, foi um Ben 10.000 alternativo. Só que, como na época o Ben 10.000 era considerado o verdadeiro futuro do Ben, então a gente pode considerar que sim, que o Ben apareceu em todos os episódios do Clássico. Só que o episódio do Ben 10 foi o único que o Ben só apareceu como adulto, não mostrou lá o presente, só mostrou o futuro nesse episódio. 14. E a maioria esmagadora dos episódios, o Ben, ele se transforma em alienígenas. 15. O único episódio que o Ben não se transforma em alienígenas é no episódio do Ben 10, já que é o episódio que era para mostrar como seria se a Gwen e tivesse o Omnitrix. E, no caso, a Gwen e o Vomax se transformam em alienígenas e o Ben não. 15. Em Omniverse, nota-se que tem alguns episódios que o Ben, ele diz que quer virar tal alienígena, só que ele seleciona outro de propósito. E ele acaba transformando nesse alienígena que foi selecionado, ironicamente, já que a intenção dele, aparentemente, é que já que o Omnitrix nunca dá ao Ben o alien certo, então ele opta por escolher outro de propósito para fazer que tenha a chance do Omnitrix dar a ele o alien que ele quer. Só que ele acaba se transformando no alien que ele selecionou mesmo. E isso do Ben nunca se transformar no alien que ele quer e tal, tem uma explicação, né, que sem entrar em muitos detalhes, é por causa que o Ben, ele bate com muita força e acaba relacionando no modo aleatório, só que no final do Omniverse, o Ben acaba explicando que o Omnitrix sempre dá a ele o alien certo na hora certa. E o meu parceiro aí, o Gabriel Cunha, ele fez um vídeo totalmente sobre isso, né, falando dessa questão aí. Então se você quiser ver, vou deixar o link aí no card, beleza? E falando aí do Gabriel Cunha, eu, ele e outros parceiros aí do meu canal, né, o Lucas Sabedoria, o Matt do canal Cerebro Espacial, o Igor do Omni Hero e o Zokai, nós vamos fazer um crossover aí, né, um podcast muito brabo, no dia 24 de dezembro, às 8 horas da noite. Então fiquem ligados, não percam por nada, que vai ser o melhor crossover épico de 2020. Que demais! Mas então é isso, né, galera? Essas foram as Curias das Óbvias, comenta aí qual é que você já sabia e tal. Eu ouvi que no último vídeo que eu fiz, né, desse Curias das Óbvias, teve gente aí que disse que sabia tudo, teve gente que não sabia que o Atômico não tinha boca e tal, mas foi muito da hora, né, fazer aquilo ali. Eu tô fazendo o segundo vídeo aqui, se vocês quiserem mais, é só deixar muito like aí, beleza? Então deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho, falou e tchau!